A Verônica tá dizendo Criança com muitas birras Como saber quando avançar Para um treino mais estruturado Sou até com formação no Instituto Singular Parabéns, Verônica A gente tem muito orgulho das pessoas Que são formadas por nós Porque nós garantimos a qualidade dos nossos alunos E dá pra ver que a tua pergunta É de altíssimo nível Então, muito bom ter você aqui Como terapeuta Formada por nós Depois conta pra gente lá Pode ser no Instagram Onde é que tu tá, Verônica? Em que cidade tu tá? É importante a gente saber Porque às vezes a gente precisa de indicação E a gente até precisa montar uma estratégia Pra saber onde estão os nossos alunos Pra poder indicar Muito bom Então é a seguinte Criança com muita birra Verô, análise funcional Por que essas birras estão acontecendo? Mais importante do que eu te dizer O que fazer pra corrigir comportamentos inadequados É eu te explicar o que a gente pode fazer Pra prevenir esses comportamentos inadequados Verônica, uma coisa muito importante Técnicas e procedimentos Pra consequências de comportamentos inadequados Não são programas de comportamentais Não são programas que vão evoluir uma criança São redução de danos De novo Programas pra corrigir comportamentos inadequados Não são programas que vão ampliar repertório de criança Eles até fazem, mas muito pouquinho Eles vão ser menos pior Eles vão deixar o comportamento menos mal Então eles são corretivos e não amplificadores Entende o que eu quero dizer? Então a gente não pode encarar Como, ah, eu preciso de técnicas E de programas Não são programas São manejos De coisas que já estão ruins Programas são Treinos Etapas Pra comportamentos verbais Pra comportamentos de brincar Pra comportamentos De atenção Pra comportamentos importantes Ok? Então, Verô A gente precisa fazer a análise funcional Todas as birras O que que acontece imediatamente Antes dessa birra? É um pedido? É um controle que a criança Tá tentando ter, exercer E não tá conseguindo? É adquirir um objeto? Um brinquedo? É esquiva de atividade? É chamar atenção O que que ela tem como objetivo? O que que acontece antes dessa birra? Que tá fazendo essa birra acontecer? Isso a gente precisa entender Pra trabalhar na prevenção Pra trabalhar em o que fazer Pra conseguir evitar Esses comportamentos inadequados Quando eles já aconteceram A gente precisa entender o seguinte Precisamos de um treino mais estruturado? Depende, Verô Depende do que essa criança Tá tendo como objetivo Ela já tá aversivo demais Pra ela, a interação? Será que tá muita demanda? E aí você vai fazer um treino estruturado? Você vai entuxar mais demanda ainda Nessa criança? Será que a gente tá conseguindo Seguir a liderança dela E fazer um bom contato? Então a gente precisa entender Pra não piorar a situação, entende? O que que é um treino mais estruturado? Que é uma pergunta que fizeram Agora há pouco lá no Instagram Eu abri uma caixinha E aí rolou uma pergunta Bem boa que eu falei Vamos lá pra aula ao vivo Que eu vou responder agora A pergunta é exatamente o seguinte Que eu já vou aproveitar A sua, Verô Porque é uma dúvida de muita gente Na minha visão Qual é a maior diferença Entre aba tentativas discretas Que é um treino mais estruturado E aba naturalista? Então qual que é a grande diferença? No treino de tentativa discreta No mais estruturado A criança quer pegar esse elástico aqui Então ela quer muito brincar com esse elástico Então eu vou pedir pra ela sentar Ou vou me posicionar na frente dela E vou fazer uma das coisas Que estão no meu programa Vamos supor que eu quero Que ela siga comandos, tá? Então eu vou falar pra ela Bate aqui Bate aqui E aí eu vou pegar a mãozinha dela E pá! Bate aqui Pronto Muito bem E vou entregar O reforçador pra ela Essa é uma tentativa estruturada É um treino de tentativas discretas Eu tenho um reforçador Que a criança quer Eu tenho um comportamento Que precisa ser reforçado Eu dou o estímulo antecedente Eu dou o comando A criança realiza E eu entrego o reforçador Certo O que é uma tentativa mais naturalista? Nós estamos Vamos supor então Que eu queira ensinar Esse mesmo Esse mesmo gesto Tá? De bate aqui Aí a criança tá lá Brincando Com esse elástico Que é o que ela mais quer brincar É o brinquedo É o que ela gostou de fazer Então ela tá brincando Ela tá jogando pra cima Eu vou pegar um outro elástico Ou Eu não tenho um elástico Mas aí eu pego qualquer outra coisa Que esteja ao meu alcance Que seja um pouco parecido E aí eu vou brincar imitando ela Eu vou fazer igual Eu vou me aproximar dela Enquanto ela estiver jogando E eu vou fazer agora Ijo Vou fazer narração Vou fazer onomatopeias Fazendo sonzinhos Ijo 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 Agora Yes Bate Se ela não bater Eu vou pedir de novo Com a ajuda gestual Aqui Bate Aí se ela não fizer Eu pego a mãozinha dela E tum Bate Yes E volto a fazer o que ela quer Iha Ela faz com dela E eu faço com o meu Eu tô fazendo sonzinhos engraçados Ela tá se divertindo ali comigo E aí eu volto a fazer O que era de interesse anterior dela Certo? Então eu não pego um reforçador Extrínseco à atividade Eu pego algo que ela está fazendo ali Imito Brinco Sigo a liderança dela Coloco uma demanda minha E depois volto a seguir a liderança dela Essa é a diferença, tá? Então você precisa ver, Verô Se for esquiva Pode ser que funcione um treino mais estruturado Se for a versão já Muita demanda Não vai funcionar Um treino mais estruturado Ela vai fazer mais birra ainda Ok? Olha, eu gostaria de ouvir essa resposta mais vezes Esse é muito profundo E muito interessante Você adora, né? Não, mas isso é muito bom É muito bom mesmo E não é fácil Não é fácil É muito fácil pra mim Porque eu estudo isso há anos Por isso que as pessoas precisam se capacitar mais e mais Em vários cursos Porque você precisa de papinha, né? Você precisa de mais exemplos Você precisa de mais ideias Por mais que sejam discussões parecidas Sempre tem um exemplo diferente Você precisa se capacitar mesmo É, e a importância Que bom que você está nesse curso também, Verô É, e o que você está nesse curso é mudar isso Entra na brincadeira É, e o que você está nesse curso é o que você está nesse curso E você tem um monte de coisa que dá pra ensinar ali com o elástico, né? Que, enfim, junto com essa atividade Eu até usei um exemplo de fora do elástico Mas a gente podia ter ensinado ela a colocar dentro A jogar pra cima A jogar pra trás A colocar na cabeça A colocar dentro do dedo Dá pra fazer vários pedidos Envolvendo o material de interesse dela, certo? Sim E a Verônica, como ela já fez o curso de formação de AT Aqui, o nosso online Ela tem todos os programas etapa por etapa Inclusive de comportamento verbal, Verô Lá tem todas as etapas Assiste de novo Você tem um ano pra assistir o curso lá de formação de AT Então assiste todas as etapas Que lá eu falo de todos os programas comportamentais Do jeito que a gente faz lá no instituto, né? Então todos os programas de contato visual Imitação, segmento de comandos E aí você intercala com essas técnicas naturalistas E aí E aí